Cara, então, mais um vídeo, vamos aí, o site do Extra, que é um site pra você conseguir uma autorização de viagem para os Estados Unidos. Então, cara, antes de mais nada, já se inscreve no canal, ajuda ele a crescer, vamos aí, tamo junto, ó, e compartilha, comenta, se inscreve, mesmo, né, confiança, cara, vai dar tudo certo, tá ligado? Deixa aquele like aí e vamos pro vídeo. Então, uma dessas oportunidades de poder ir para os Estados Unidos é pelo Insta, site americano, que ele disponibiliza autorização de viagem, o Electronic System for Travel Authorization, que está em dia, rapaz, confia. O que acontece? Aqui você pode fazer a solicitação individual ou em grupo, caso você vá em família, casal, whatever, você pode fazer a mesma solicitação para mais de uma pessoa. Aqui você pode checar os status da sua solicitação. E aqui, caso você queira ajudar para preencher, tirar uma dúvida ou algo assim, tem um real. Aqui você pode criar a solicitação. E é isso. Aqui embaixo tem o... Clicando se você é apto. Entendeu? E vamos dar aquela traduzida para te facilitar. Me facilitar. Como posso fazer o requerimento? São sete passos aqui para você fazer o requerimento. Responder a isenção de responsabilidade. Digitar informação do requerente. Digitar informação pessoal. Digitar informação de viagem. Responder perguntas de elegibilidade. Revisão da solicitação. E o pagamento. Se eu não me engano, o pagamento que me disseram era em torno de 14 dólares. Vou dar uma verificada aqui embaixo. É isso mesmo. 14 dólares. Vou fazer a solicitação aqui do requerimento. Pristo. Bem, quem deve fazer o requerimento? Você é um cidadão qualificado de um país participante do Visa Fiver Program. Aí que você clica em cima, aparece aqui alguns países. Em sua maioria, europeus. Mas aqui também tem a Chile. A América do Sul. E é isso, cara. Aí temos aqui. Nova Zelândia, que é um pouquinho mais para lá, para a direitona. E Coreia do Sul. Também está apto aí. No meu caso aqui, é Portugal. Como eu sou cidadão português, posso estar fazendo a solicitação... De viagem para os Estados Unidos. Cada que você tenha descendência, consiga tirar a cidadania. Sei lá, da Polônia, da Itália. Da França, Alemanha. Espanha, Reino Unido. Sei lá, Inglaterra ou o País de Gales, por exemplo. Você pode estar solicitando também a participação aqui nesse programa para poder ir para os Estados Unidos. Lembrando, você tem que ter o passaporte em mãos, tá? Não é só ter a cidadania. Você tem que ter o passaporte em mãos. No meu caso, é o passaporte português. Então, vamos aí. A sua viagem tem que ter no máximo 90 dias. Aliás ou menos. Você planeja viajar aos Estados Unidos, já negócio ao passeio. Você deseja solicitar uma nova autorização individual. Ou para um grupo de duas ou mais pessoas. Que são, então, o requerimento. Então, agora o que é preciso para você fazer o requerimento? O passaporte válido. Vou ver se está para vocês. Um dos países que constituem esse Visa Wiber Program. É o VWP. O endereço de e-mail válido do viajante. Isso é o endereço de e-mail, cara. Cujo qual você tem acesso, claro. Endereço residencial e número de telefone do viajante. E-mail e telefone do ponto de contato de emergência do viajante. Métodos de pagamento. Aqui, no caso, vai ser aquela taxinha que eu acabei de dizer de 14 DOL. Depois que você preencheu o formulário deles aqui. Bom, eles também podem requisitar alguma dessas outras coisas aqui. E suas informações também podem ser necessárias. Você criar um piscionônimo. Viagem. O número de ID nacional. Caso... Portugal, cara. A gente tem lá o número de segurança social. E também tem o número de identidade civil. Caso seria esse, identidade civil. Acho eu. Vou preencher tudo com vocês. Então é isso. Endereço e número de telefone do empregador do viajante. Caso você vá a trabalho. Nome, endereço, telefone do ponto de contato do viajante dos Estados Unidos. Caso você bate lá, visitar alguém. Ou algo equivalente a isso. Então é isso. Depois desses sete passos a passos aqui. Vai ver o que acontece. Eu posso clicar tanto aqui. Começar o requerimento individual. Ou aqui. Criar um novo requerimento. Dá... Baixo. É que vem. Inclusões. Você declara que sim. Você dá uma imagem de declara que sim também. Próximo. Aí aqui, parceiro. É onde o bicho pega. Aqui você vai ter que preencher tudo isso aqui. Tá vendo? Tudo isso aqui. Beleza? Depois você tem que gravar. Então eu vou passar para a etapa seguinte. Estou na etapa dois. Beleza? Então vamos lá. Gravar isso aqui. Essa parte aqui mais para frente. Eu vou dar uma adiantada. É isso. Me deram... Me deram um código para o meu e-mail. Entendeu? Aí eu tenho que jogar esse código aqui no site para poder confirmar. O endereço de e-mail. O endereço de e-mail foi confirmado. Foi verificado. Está aqui. Agora eu vou para a etapa três de sete. Estava na dois de sete. Vou para a três de sete. Agora são informações pessoais. Vamos lá. Beleza. Agora eu estou no passo quatro de sete. Esse passo aqui do informação pessoal, cara, eles perguntam de tudo, cara. Se você tem um outro passaporte, se você trabalha ou não, se eu sou de redes sociais ou você está preenchendo ali. Entendeu? Eles querem saber tudo sobre você, cada detalhe. Vamos lá. Agora nesse passo quatro de sete. Não. Passa um assunto de pontos com contato nos Estados Unidos. Assim. O ponto de contato nos Estados Unidos poderá ser um amigo, parente ou colega de trabalho. Se não tiver um ponto de contato nos Estados Unidos, conheça o nome, endereço, posto telefone de onde planeja ficar. Tempo hotel. Caramba. Cara, vamos lá. Vamos lá. Só para recapitular aqui. Esse passo quatro. Sete. Também é meio chatinho. Porque você vai ter que ter um endereço para ficar lá nos Estados Unidos. Sendo ele do hotel. Sendo ele uma residência de um amigo, um parente. Um conhecido seu lá, tá ligado? Um rosto ou algo assim. Entendeu? Ou algum endereço que o seu trabalho, caso você vai a trabalho, vai te fornecer. Entendeu? Tem que ser tudo certinho. Você não pode errar nada. Porque o site já acusa. Caso você erre uma vírgula, caso você erre uma letrinha qualquer, já acusa. Entendeu? Você também precisa colocar o endereço de contato para caso de, sei lá, alguma coisa com você, tá ligado? Um contato de emergência, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, não. É um contato de emergência. Pode colocar alguém que resida em um país que você está indo, no caso Estados Unidos, ou alguém que não é de lá. Entendeu? É só uma emergência. Caso aconteça algo de ruim com você, essa pessoa seja contactada. É sobre qualificação. Agora é a parte de 5 de 7. Beleza? Tem que falar tudo isso aqui agora. Vamos lá. Pera, 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 pera. Segura aí. Já se inscreveu para ajudar o canal a crescer? Já deu aquele like? Quer comentar? Ué. Então. Tudo aí? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Agenta aí, pô. Escreve aí, vamos multiplicar, pô. Ajudar a somar, pô. Vamos aí. Vencimento não quer demais. Vamos fazendo o bagulho junto. Tô. Vai. Valeu. Pergunta sobre qualificação. Você é portador de alguma deficiência física ou mental? Independente de droga? Blá, 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 blá. Não. Tá mantendo uma porra dessa. Já foi. Você já foi preso ou condenado por um crime que tenha resultado em prejuízo ou danos a propriedades ou danos graves a alguma pessoa ou autoridade do governo? Não, brá. Alguma vez você transcritiu qualquer lei referente ao uso ou disposição de negócio de drogas? Não. Você deseja se engajar, já se engajou em alguma atividade terrorista, jornal, sabotagem ou genocida? Também não. Alguma vez você cometeu fraude ou metiu sobre si mesmo ou outros visando obter ou ajudar outros a obterem visto de entrar nos Estados Unidos? Cara, tem uma vez que eu tô indo passear. Não é meu sonho, mas a primeira vez que eu tô indo é ir pra passear. Entendeu? Basicamente é isso. Você está atualmente desejando trabalhar nos Estados Unidos? Já trabalhou anteriormente nos Estados Unidos? Tem a permissão legal do trabalho do governo dos Estados Unidos? Ainda passei, meu amigo. A passeio. Você já teve um pedido de visto para os Estados Unidos negado com o seu passaporte atual anterior? Já teve um pedido de entrar nos Estados Unidos negado? Ou retirou uma solicitação para admissão em qualquer porto de entrar nos Estados Unidos? Primeira vez. Quero que dê certo em primeira vez. Você permaneceu nos Estados Unidos além do pedido concedido pelo governo dos Estados Unidos? Primeira vez. Não, tudo dê certo. Viajou para... Viajou para... Ou já esteve no Irã, Iraque, Ibia, Coreia do Norte, Somália, Sudão, Síria ou Leme em ou após 1º de Março de 2011? Caraca, os caras são anti-terroristas, tá? Não. Toda paz. Sou carioca. Rio de Janeiro. É uma guerra todo dia, mas... Paz e amor. É isso. Aí aqui... O outro estado. O estado de terceiro somente. Nós... Vamos para o próximo. Agora no passo 6, você tem que abrir cada aba dessa aqui e confirmar, tá ligado? Senão ele não deixa você ir para o passo 7 de 7. Então aqui você vai... Então aqui você vai confirmar em cada linha dessa aqui o que você já preencheu, entendeu? Informações sobre o solicitante, informação pessoal, informação sobre a viagem, as perguntas sobre a qualificação. Vamos lá, um resumão aqui. Aqui você vai falar sobre você um pouquinho, tá ligado? Informação pessoal também é mais sobre você, tá ligado? O que você já fez, o que você está indo fazer lá e tudo mais, tá ligado? Informação sobre a viagem, se você está indo a passeio ou não, tá ligado? E o que você pretende com essa viagem, sabe qual é? Tipo... Se você está indo para trabalho, se você está indo a passeio, se você quer tentar a vida lá e tudo mais. Aqui você especifica mais ou menos por alto o que você está indo fazer lá. E... Pergunta sobre qualificação. Acontece. Eles têm um sistema anti-terrorismo, né? Digamos assim. E essa pergunta sobre qualificação, em resumão é isso, tá ligado? Então, ó... Revisei todos os passapassos aqui, tá ligado? Aí aqui ele vem, ó... Na verificação. Vai pedir o meu passaporte agora, que eu vou usar para o extra. E... É isso aí. Agora eu vou preencher com os meus dados e já vou dar o passo 7 de 7 daqui a pouco. Para poder emitir o pagamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para poder emitir o meu passaporte e até aqui o status. A solicitação de viagem é pendente. Agora eu tenho que esperar a boa vontade dos senhores lá para poder provar minha solicitação de viagem. E aqui está o vencimento dela. Entendeu? O período que eu posso estar em viajar para os Estados Unidos, digamos assim. A solicitação de viagem, ela tem uma validade. Mas... Agora é só eu ir verificando, tá vendo? Verificar o andamento da sua solicitação individual. Vê esse número aqui, ali. Entendeu? É isso. Olha. Espero que tenha gostado. Deixa aquele like, compartilha, comenta. E mais importante, cara, é esse tempo. Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, eu estou aí para responder. Bom. O status foi atualizado. Cara, foi papo de 12 horas. Entendeu? Não deu nem 24 horas. Eles atualizaram o meu status. Foi aprovado. Eles me deram uma validade para a minha permissão de viagem para os Estados Unidos. Vou mostrar aí para vocês. E é isso, cara. Qualquer coisa que queira me contactar, está pelo meu Instagram ou meu e-mail. Fica sempre na descrição de todos os vídeos. E é isso, cara. Se inscreve, curte, comenta. Qualquer coisa, estamos por aí. E até o próximo vídeo. Valeu!